Olá meninos e meninos, eu vou fazer um vídeo aqui do hall de entrada aqui que vai para o quarto, para a cozinha, para o banheiro. Aí ficou aqui tipo um corredorzinho. E o que eu fiz nesse corredorzinho? Eu falei, eu vou fazer aqui as paredes dos quadros. Aí comecei aqui com esse relógio aqui, né? E coloquei esse arranjo aqui, né? Bem aqui, ela fica bem assim no meio. E o relógio em cima. Aqui é a porta do quarto, aqui é a porta do outro quarto, aqui é a porta do banheiro. Aí vindo para cá, bem em cima, botei lá aquelas cantoneiras lá que o meu irmão me deu. Aí eu improvisei ela, botei para pôr ele para os quadros. Aí ficou lá em cima, eu botei quatro. Ficou assim, lá em cima, né? Porque aí quem chega lá na porta da sala, já vê direto. Só não vou filmar a sala hoje, porque tem que arrumar a sala. Ainda falta algumas coisas, depois eu faço um vídeo. Aí é o lado, eu coloquei aqui. Esses dois quadros aqui. Que depois também, eu vou estar trocando as figuras. Passar um tempo, enjoar. Aí eu vou trocar, vou colocar frases. Vou trocar. Mas, por enquanto vai ficar esse aí. Aí quando a gente, eu sempre enjogo de ficar olhando, pela mesma figura. Aí eu troco. Aí essa remodura aqui, ela é só muito boa. Aqui esse quadril lá em cima custava cinco reais cada. Aqui embaixo, com dez reais cada. O seu não ser medida exata dele. Aí vindo pra cá. Aí tem a parede lá na cozinha. Aí tem a entrada na cozinha, que eu não vou filmar. Cozinha. Aí vindo pra cá. Tem o assinguidor aqui, na sala. Aí tem aqui, esses quadros aqui. Também já comprei prontos. Vocês dizem eles. Vou assim. Aí aqui do lado, isso aqui era uma... Era uma brusa que eu tinha. Aí eu cortei. Eu tinha esse desenho nela, muito bonito. Aí eu tirei, a brusa ficou velhinha. Eu falei, eu quero fazer alguma coisa com esse... Esse aqui. Aí fiz. Eu recortei. Coloquei. Chegou também bonito. Aqui, esses quadros aqui. Me casa, esse carro. Que é um... É um quadro muito polêmico, né? A minha prima já usou muito por causa desse quadro. Tá aqui, é de revista. Eu não me lembro qual foi a revista. Depois eu vou... Esses assim, eu posso estar mudando. Aqueles ali, esses aqui eu comprei. Já sim. Agora aqui não, eu comprei sem figura. Aqui também foi sem figura. Esse aqui também. Esse aqui tá meio desencontrado aqui. Mas eu vou colocar ele lá na cozinha. Mas é muito bonito também. Vou dizer eles. Fé não coloca limite em seus sonhos. Coloque fé. Aí esse aqui também. Eu gosto dele aqui na frente. Até troqueira. Vai estar aqui. É... Eu gostei também. Foi de uma revista que eu tirei. Ai, eu não me lembro qual foi. Foi de negócio de loja. Revista de loja. Acho que foi da Textoy. Foi assim. É, como você quer o seu dia, pô? Essa pergunta aqui eu achei muito show. Como você quer o seu dia? Tudo de bom. Aí ficou, essa parede ficou assim. Deixa eu abrir a porta. A porta, a porta, a porta. Essa parede ficou assim. E é isso. Depois eu pretendo pintar aqui de uma cor... Não quero escurecer muito, tá com os quadros. Pra eles ficarem bem visíveis. E é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau!